O Prof. Day Top News e Education apresenta Coisas da Vida Título Luz no fim do túnel O legado de um pai em meio à ausência materna Neste vídeo, quero contar a história de um amigo muito próximo, uma história marcada pela ausência e pelo amor incondicional. A vida nos prepara para enfrentar diversos desafios, mas poucos esperam navegar a jornada da infância com a ausência de um dos pilares fundamentais da família, a mãe. Esta é a realidade do meu amigo, uma realidade que, apesar de suas adversidades, foi iluminada pela presença de um pai extraordinário. Ele cresceu em um lar que, para muitos, pareceria despedaçado pela partida de sua mãe, uma figura complexa de extremos. Respeitada em sua profissão como professora de psicologia, Ela, no entanto, enfrentava sérios desafios pessoais, entre eles o alcoolismo e o abuso de substâncias, que a tornavam uma presença volátil e, por fim, ausente. Quando seus pais se divorciaram, ele tinha apenas 10 anos, e sua mãe, com uma indiferença que cortava o coração, concordou em deixá-lo aos cuidados do pai. Foi aí que começou uma nova etapa de sua vida, sob a asa protetora de seu pai. Diferentemente do que muitos poderiam esperar, a ausência de sua mãe não definiu sua história. Foi a relação com seu pai que moldou o homem que ele se tornou. Em uma época em que pais solteiros eram uma raridade, seu pai quebrou estereótipos e dedicou sua vida a ser não só um cuidador, mas um guia, um mentor e o maior fã de seu filho. Ele o ensinou a ser forte e independente, mas, acima de tudo, ensinou-lhe sobre o amor, o respeito e o valor de cada momento juntos. A história do meu amigo é um testemunho do poder do amor paterno e de como ele pode iluminar os caminhos mais sombrios. Seu pai se tornou seu herói, seu confidente e a prova viva de que o amor de um pai pode compensar e até superar a ausência de uma mãe. Mesmo agora, anos após a morte de seu pai, a influência dele é uma presença constante em sua vida, guiando-o e inspirando-o todos os dias. Este vídeo é uma homenagem ao legado de um pai incrível, a força que vem da superação e a luz que pode ser encontrada, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A história do meu amigo é uma mensagem de esperança, mostrando que o amor, em suas mais variadas formas, tem o poder de curar e de transformar vidas.